Qual dos candidatos a governador de Rondônia passa mais credibilidade? Nós viemos até aqui às ruas para saber justamente isso do povo. E aí, quem será, hein? Se o senhor fosse viajar, o senhor deixaria o seu filho com quem? Com o Confúcio Moura ou com outro candidato? Rapaz, outro candidato, primeiro ele era muito novo e ele não mexe bem, não. Eu deixava com o Confúcio Moura. Deixava com o Confúcio Moura. Eu deixaria com o Confúcio. Confúcio Moura, né? Ah, com o Confúcio Moura. Confúcio Moura. Confúcio, claro. Confia mais nele? Obviamente, o outro candidato já provou que não merece, né? Claro que não foi absorvido, tudo mais, mas uma vez, quem faz uma vez, faz sempre. Viu só? Confúcio é o mais preparado e o mais confiável. Mas e você? Você vai deixar nas mãos de quem o futuro do nosso estado? Então, vamos lá. Obrigado.